E aí galera, aqui é o Cadão que começa o vídeo de Heroes of the Storm, e hoje a gente vai jogar com o Fosted. Tá, Fosted, por que que ele mudou, mudou algumas coisas, mudou lugar pra, mudou o rolê. Tá, o que que a gente vai fazer? Primeiro a gente vai fazer, a gente tem Artanis, Nova, Jaina, Muradin, que é o Leonidas, e eu, eu não preciso sair da base né, vocês já viram o filme do 300, o que ele faz com os negros, tudo bem. E o outro time, Reynor, Liming, Leoric, Artanis e Caio, e devo lembrar que os 4 aqui estão em grupo, então a gente imagina um mínimo de coordenação, ou pelo menos onde um vai o outro vai, tá. Só que é assim, engraçado que, mesmo nesse mapa, nossa gente, calma, mesmo nesse mapa, velho, eu falei, o Leonidas vai arregaçar, velho, vai. Mesmo nesse mapa, eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Eu mudei as coisas, eu mudei, 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 mudei. Desculpa gente, desculpa, desculpa, eu tava, eu tava, eu tava fazendo a coisa. Tava fazendo a coisa. Tá, foi mal. Tá. Então, o que que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar o... O Dota Attack. Estranho, né? Porque esse mapa não tem muito Creep. Mas eu vou pegar. Porque eu não acho que a gente vai batalhar bastante, tá. E eu juro que eu não entendo o que que tá acontecendo com o meu mouse. Isso que o outro time tá tomando todas as marretas, cês tão me tirando, né. Porque agora cês vão tomar marreta. Opa! Eu entendi o que cê queria fazer, Tannis. Eu sou fã do que cê quis fazer, mas no fundo, no fundo, não deu certo. Ai, não! Pô, eu queria aquele pocinho ali. Sai da Jani. Ai, caceta. Ai, caceta. Aqui, vamos atacar. É nível baixo. A gente ataca. 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 Meu Deus. Ataca, gente. Pelo amor de Jesus Cristo, amado senhor. Ataca, meu Deus. Tá, eles querem... Meu time é tipo... Não, mano. Tá. Meu time é tipo vida loucaça, assim. A gente tem leones, né. Ai, eu tô pegando talento, caceta. Tá, agora... Ô, caceta, eu tô... Gente, eu tô incomodadaço com o meu mouse, assim. Muito incomodado com o meu mouse. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Ataca. Ataca, por favor. Ataca, por favor. Ataca, por favor. Nossa, obrigado. Eu não tenho mano, que bom. A gente vai soltar isso aqui pra bater mais rápido. Aí, se a gente tivesse atacado... A gente teria ganhado. Mas tudo bem. Meu time é meio vida louca, né. Se bem que a gente tem uma nova, né. Mas tudo bem. Cara, o que esse mouse tem hoje? Tá, eu vou pro bot. Go top. I'll go, bot. Isso. Mr. Gun. A gente fica só no... Cara, eu não expliquei o que minhas habilidades fazem, né. Nossa, como eu sou... Nossa... Como eu sou escroto. Tá. Minha passiva primeiro. Cara, olha esse Arcane. Bem... Minhas habilidades. A minha passiva, quando ela proca, quando eu fico sem tomar dano, ela proca e vem esse ventinho. Tá vendo esse ventinho? Parece que eu tô ultra fast. Mas eu não tô. Tô um pouquinho mais rápido. Tô 20% mais rápido. 20% mais rápido. Tá. O meu W é um raio que você solta nessa área. E se a pessoa ficar dentro dessa área, ó. Ela vai tomando um raio também. Cush. 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 Tá. O meu Q é uma marretinha que vai... E volta. Tá. E meu E é isso aqui. Eu tava esperando... É um negócio que eu saio e eu automaticamente recupero o vidro. Eu ganho o shield. Uh, ele errou. Agora a gente vai pegar essa aqui. A Secret Weapon. Toda vez que minha marreta voa, enquanto ela está voando, eu aumento o dano do meu auto-ataque em 60%. Tá certo. Enquanto ele tá voando. E aumento o range da marreia em 30%. Então ela voa mais longe. E, coincidentemente, quanto mais ela voa, mais o ataque. Critou. 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 Tá vendo? Esse 200. 200. 200. É tudo meu crítico. E se a gente se matar e pegar isso aqui, Jânia? Opa. Eu tô velho. Sai. Espírito. Vamos pra paz, velho. Ataca. O Artanis pegou o talento de bater mais no Creepy? Não. E não. Ok. Tudo bem. A gente... Bem, a gente vai bater no bicho. Meu mouse tá foda. Bem, vamos lá. Ó lá. Pelo menos a gente crita. Tá vendo, Imortal? Por isso que a gente pegou o Data Attack. Porque é um... É um rolezinho muito louco que a gente pode fazer. Vamos ficar aqui. Ó lá. Critou. Critou. Veio. Arregaçamos o rolê. Mesmo sem a nova. A gente precisa da nova. Tipo, quem é nova? Hum, agora é o... Ficou no modo de defesa aqui. Muito louco. Ah, eu tentei, Jaina. Tentei. Tentei muito. Tentei meu máximo. Novinha, incoming. Se descer o número é que tem gente. Ah, tem gente. Ó, nova. Eu deixei o cara no talo ali, hein. Ai, ai, velho. Pegando de novo. Dez aqui, talvez. Tentei meu máximo. Eles também querem pegar... Nossa. Não vou apagar. Oh, oh. Péssimo flight. Péssimo. O que a gente precisava mesmo fazer... É... Opa. É. Agora vai ter um bicho com muito shield. E eu vou pedir pra alguém defender ali no bot. Porque eu não vou. O bicho vem aqui no top. Porque o bot já tá empurrando pra caralho. Vamos tentar limpar o creep. Antes que... Sai. Tá. Agora a gente pode pegar o ventinho. Vamos pegar o ventinho. Vamos pegar o ventinho. Vamos pegar o ventinho. Vamos. Por que que eu quero pegar o ventinho? Porque eu quero chegar aqui. Não estou entendendo isso aqui. Não estou entendendo isso aqui. Não estou entendendo. Por que? Porque o meu problema são aqueles negos ali atrás. Essa... Essa liming. E o... E o Kael'tas. Tá. Então o que que eu vou fazer? Eu vou chegar atrás deles. Eu vou empurrar todos do meu time. E aí a gente vai matar. Isso eu posso fazer nesse jogo. Porque eles não tem muito... É... Muitos milis que me preocupem. Certo? Então isso eu posso fazer. Tranquilo. Ou também cortar o... Como eles não tem healer. Eu acho que nenhum time tem healer. É... Eu posso empurrar dois pra longe. Sabe? Tipo coisa assim. Nada demais. Tá. O Ranger Ultimate é esse aqui, tá? Pra quem não sabe. Cuidado bem pequeno. Um minutinho. Tá. Hum. Hum. Novinha, novinha. Hum. Hum. Vocês estão no modo suicide, né? Vocês estão no modo suicida aí. Pá. Legal. Agora eles estão indo pro bot. Então eu vou... É. Olha, já estavam ali. Um cara pegou sozinho. O Altanis. O Altanis pegou o quê? Ok. Aliminha pegou o shield. Mas... Ah, tá, tá. A engraçada é que ela não pegou o primeiro talento do... Do... Opa. Se chegasse mais um... Ah, ele pegou o slow. Se chegasse mais um Joe, a gente precisava... A gente precisava... Como é que chama? Ultar. Isso. Essa é a palavra que eu queria. Ultar. Não vai... Não tá dando pra terminar. Tem alguém vindo aqui? Ó, cuidado aí, o Samamba. Samba Root, quer dizer... Samamba, não. Samba Root. É, eu vou fazer um rolê aqui que vocês não estão ligados. Vai, talvez dê muita bosta. Não? A nova matou. Tá. Agora, por incrível que pareça, eu vou pegar o Giant Killer. Ah, Liming ali, ó. Ah, Liming! Ah, nega aqui! Liming! Liming! A Liming tá no meio das pessoas! Gente, a Lim... Ah, isso! Isso! Foi tipo... Mal menos. Jaina? 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 Chega aí. Depois você... Vai, mano. Ó, eu vou turnar... Get Liming... When I Ult. Ok. Bom, 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 bom... Não, ah, não. Não, ah, não. Oxi, Maria Aqui, mano Eles tão aqui Os nego ali, a gente Não precisa me seguir É só pra Ah, não Ah, não Ai, 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 ai Mano, tem nave, tem fênix, tem papagaio Nossa, a gente precisa mandar tirar o shield dessa porra aqui Senão a gente não vai, tipo Fuuu Mano, tem que tirar o shield desse bicho Não adianta Eventualmente a gente vai ter que Isso, o anão tá ali, vai Mortal Ah, não acredito Não acredito Nossa, mano Ahm Vamos colocar o negócio que aumenta o movimento de speed depois do E A gente solta o E e depois aumenta o movimento de speed Eu vou defender o bot, o top, quer dizer 30 segundos, sai daí Sai daí, sai daí Não, 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 não batalha, por favor Sai Nossa, vai dar muita bosta isso Ó Sentiram ali o movimento de speed salvando Porra, mandou uma bem Fuuu Foi só pra dar o... Não, nova Eu não tinha ultimate Foi só pra causar Eu queria matar a Liming só É isso que a gente quer Não deu Ok Mas eles não levaram o keep Não levou o keep É sucesso Pode ver que os outros Os outros Joe Eles tão pegando normalmente o hard Antes de vir o negócio Que tá certo Provavelmente é porque Eles não tem o Samba Roots Eles tão aqui, ó Ó lá Eles tão aqui, ó Não traça ali, vem bombar cá Aqui Ai Movimento de speed é nóis Mano Se a gente não matar a Liming Ela vai resetar, tipo 30 vezes Vamos defender o bot O duro que é essa build Não é a melhor pra Limpar o wave Tá A gente tá, tipo Na metade Mas tudo bem Tudo bem Vamos apontar pro Joe Vou deixar esse bot vivo Cara, eu tô realmente incomodado com esse mouse Por que que eu mudei Tipo O Overwatch não Eu mudei mesmo, tá ligado Vamos voltar aqui Isso, ó lá Aí, velho Que bonito Aí Que gostoso Ai Eu sei que eu tô no meio É pra ficar mesmo Ai, tem que defender o top também Tem que defender o top Eu não vou apontar Porque senão vai 15 nego lá Vamos pegar o imortal Depois a gente defende Isso Eu vou defender o top depois Pode deixar Eu defendo O Artanis foi defender também Ok Ok Mano Cuidado Cuidado É só danger Só danger Só isso Nível 20 Vou pegar o attack speed Ou Pega o Vou pegar esse aqui Não Ai, Samba Roots Samba Roots Não tá muito Nossa Me enregaçaram o bicho aqui Bem Vamos lá embaixo Ihhh Vai Joe Rápido Agora sai Agora vazou Não, vazou Vazou Não, não Vazou Não, não Vazou 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 É pra trás Eu preciso de mano Já já Eu vou gastar Todo o meu arsenal Nos rolês aqui E vai causar 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 Eles são sem o reino A gente tá sem a Jaina Calma Dá pra pegar essa liminga aí Se vocês quiserem Talvez É que eu preciso ver Se o Leoric não tá aqui Paulinha Uhul Danger Danger Ah não Demorei Fuck Não Jaina Não morra Puta Fodeu Isso é um problema Caralho Meu mouse Tá uma Gente Tô reclamando O mouse faz tempo Mas é que tá realmente Tenso Tipo Tá bem tenso Sou muito ruim Nisso aqui De boa Não 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 adianta Defender A gente tá com 3 Aqui Tira o escudo Não adianta Gente Não adianta Defender 3x5 Tira o shield Sai Oh meu Deus E eu tô aqui ainda Puta que pariu Ele vai ficar full shield Vai Ricardo Bate Agora mandou bem Mano Mano Esse bicho não morre Véi Isso O shield Fodeu Nossa Agora fodeu Se bem que matou Todo mundo Tudo bem Tá foda Falta quanto Falta 4 4 4 4 4 4 4 4 Mata mais uma wave Porque senão vai ficar empurrando aqui Pronto Agora eles vão lá no bot Isso Isso Ai Vai Vai Pudeu Não acabou o jogo O importante é isso O importante é não acabar o jogo E o Véi O que que acontece com você Que isso aqui tá sujo aqui Não sei Fuh Tá Vamo lá Falta 2,2 Acho que legal Não Não Ah Ah Ele errou Meu Deus Ele errou Ele errou Ele errou Isso Isso Não mano Morreu Nossa E pra matar esse Artanis Como é que faz Não Ah Tá levando top Rui, ruim, ruim, ruim Não foi Só era pra ter tipo Pegou metade Ah não Vai 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 que eles vão ter que defender Eu tomei os dois Bate no imortal Eu vou Empurrar eles Aqui Vai véi Bate no imortal Ali Eu te empurrei Pra cima do stun Meu Deus Aleatoriamente Pica Aleatoriamente Pica Aqui Aqui Sai daí Véi 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 Para de se matar Véi Nossa Pegamos Meu Deus do céu Falou Eles vão regaçar O imortal Porque Né FU Tem nego Pra caralho Que eles vão Ah eles vão reviver Tudo em cima Agora quando eu ligar Aquele 1 ali Eu aumento A text feed Também Então é tipo Muito, muito louco Olha lá O Samba Roots Vai morrer Porque eles tem pressa Quem tem pressa Né O que ele não dá Nada Morre Quem tem pressa Faz o que? Morre Nesse jogo é isso Quem tem pressa Morre Pode ser um lema Quem tem pressa Morre Morre Vai Ali Ali Ah eu morri Mas matou Yes Véi Que nice Boa 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 Aqui Pega isso aqui Defende Defende aqui no top Isso Defende ali Primeiro Nova Nova não Nova não faz isso Nova não Nova não Mano Eles tem Liming Kael e Reiner É dano mesmo Não 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 Sai daí Ai meu Deus Já foi Já foi Já foi Defende Tudo bem Defende E pega Sem pressa Véi Olha lá E aí todas essas Porra Essas catapultas Aqui batendo no core Tem uma morrendo Isso As pessoas Tem muita pressa De ganhar o jogo Véi Muita pressa Olha a gente Podia ter empurrado Todas as lanes Todos Pega o mercenário E empurrado Agora a gente Não vai conseguir Atacar Por quê Porque a gente Tá defendendo Ah lá Eles vão contestar Aqui Jaina Vem Jaina Vem Jaina Jaina Vai lá Jaina Jaina Vai lá Jaina Ah Ah mano Puta Jaina Tá tipo Mano Imortal deles Se não Matar Não Não Véio Não Mano Vocês estão Batalhando E o Imortal Tá ali Véio Kill Imortal Lixo Achei que ia tomar Né Não vai dar É Pior que tudo Não vai dar Mano Véio Os negos Não batem Imortal Por que vocês Não batem Imortal Ok tio Tá bom Acontece Guys No Pior No Não Aqui 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 Jaina Vem 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 Ai Ai, ai. Nossa, aquele blind, o cara mandou bem zaço, velho. Nossa, o blind foi muito pico. Ah, não acredito. Não! É, acabou. Fuh! Acabou, né? Nossa, mano. Nossa, mas foi muito pica, velho. Fuh! Foi bom. Realmente, faltou um pouco da Janice. Não vou, não tem o que falar. Não adianta ficar xingando a nega. Tipo, não adianta ficar xingando a nega. Mas faltou. Nossa, velho. Véio do céu. Eu não tinha visto isso. Mano do céu. O que que é isso? Ai, velho. Ai, velho. Olha isso, mano. Agora que eu vi. Bem, vamos dar uma olhada. Então, o que que a gente aconteceu? X damage, tipo, ok. O que eu achei mais impressionante foi que nenhum dos Artanis pegou o que dá mais dano no imortal. Tá ligado? Nenhum dos caras. E é um pouco impressionante isso. Principalmente do nosso Artanis. Porque por mais que eles tinham o Reynor, eles tinham, tipo, o Liming e Kael'thas. O dano não tem que falar. Não dá pra acompanhar os... Se bem que a Liming não deu. Achei que ela tinha dado mais dano. Artanis. Nossa, o Artanis bateu pra caceta. Reynor, claro que bateu. Tinha tanque pra caralho. E ele pegou o Giant Killer. XP. É, basicamente, eu e o Lory que a gente tava mais tempo vivo. O Lory que ele ficava voltando sempre no teamfight, mas... Certo. E o Artanis do time dos caras deve ter tancado que nem um babaca. Não, pior que não. Foi só aquela hora mesmo. O nosso Artanis, então, tancou que nem um babaca. Vamos ver o que eu achei impressionante aqui. Vamos lá. Por exemplo, a Jaina. Aumentou o range do Frostbolt. Aí diminuiu o Cone of Cold. Então, por exemplo, aqui, ó. Ela colocou um talento aqui no nível 7. Que... Ela solta mais o E, tá ligado? Sendo que... Se você olhar o time adversário. Ranged, ranged, ranged. Esses três que eram um problema. E outra. A gente viu no começo do jogo que eles estavam em grupo, tá ligado? Quem não tava em grupo, esse é o Artanis. Que jogou muito bem. Esse último teamfight, quem ganhou foi o Artanis. Assim. Assim, ó. Pau. Quem ganhou? Porque ele esperou o ventinho. Acabou o ventinho. Ele soltou o negócio assim. Então... O Artanis do time deles, agora... Ele tava soltando blind, perfeito. No nosso imortal. Em cima de todo mundo. E o detalhe. Eu desviei de quase todos. Só que esse último não. Porque eu voei, eu tava em cima do negócio. É... E a gente tinha usado o E, eu acho. Então, eu devia ter saído do E. Do negócio dele. E não devia ter trocado tapa com o Aliming daquele jeito. Porque eu tava com blind. Eu achei que ia acabar mais rápido. Aí acabou o quê? Acabei que eu tomei todos os mísseis. E aí, matou. Foi isso. É... Foi isso. Bem, a gente pegou o... O do auto-ataque. Porque a gente tava focando mais no Imortal. Tá ligado? Tipo, realmente... É... Esse era o nosso foco. E não ia... E como tem o Leoric e o... Artanis. A gente não ia conseguir chegar lá atrás tanto. Tá ligado? A gente não ia conseguir. É... Esse auto-ataque heal serviu bastante. Então, quando eu tava batendo no Imortal. Eu recuperava meu HP pro próximo. Pra próxima batalha. Então, foi bom. Não ia conseguir trocar tapa com ninguém. Porque eles tem muito dano isso aqui. Tipo, tá ligado? Não foi pra trocar tapa. Tá ligado? Não foi pra trocar tapa. Ah, o range do martelo. Bom. Pra dar o... O burst. Então, tipo, eu consegui matar o Kaiotas por causa disso. E lembrando. Mesmo pegar os nego atrás no Imortal. Eu conseguia. O ventinho. Óbvio que vocês viram. Por quê? Por que que eu peguei? É... Porque eu precisava tirar os range de posicionamento. Eu não conseguia. É... Eu não tinha ninguém pra, tipo... Por exemplo. Se nossa Jaina. No começo do jogo. Me mostrasse que era uma puta de uma Jaina. Eu poderia pegar. Porque ela ia acertar o Ring of Frost. E eu ia soltar o Simo High. Mas... Não mostrou. Ahm... E dá pra ver. Mesmo se a pessoa não vai pegar o Ring of Frost. Eu consegui. E mesmo assim. O vento com o Ring of Frost também seria melhor. Porque eu ia mandar todo mundo pro cantinho. E ia dar o Ring of Frost lá. Tá ligado? O Giant Killer. Também por causa dos dois tanques deles. A gente ia matar. O Movement Speed Civil. Que... Aquela hora muito pica. E o Epic Mount. Óbvio. Óbvio. Óbvios motivos. Pra pegar o pessoal atrás. Mas o jogo foi bom. O jogo foi bom. A... Se a nossa Jaina fosse um pouco melhor. Tá? A gente poderia ter ganho esse jogo. Um pouquinho. Não precisava ser muito não. Tá? Não precisava ser muita coisa. Não. Uma Jaina um pouco melhor. A gente podia ter ganhado o jogo. Então por exemplo. Você tá vendo que quatro pessoas jogando junto. Não necessariamente diz muita coisa. Lembra que eu falei no começo do jogo que eles iam que parecia. E eles realmente estavam. A Li Ming. O Kaiotas e o Henry. Estavam sempre na mesma pessoa. Tá? Pera aí tio. Tô gravando. Pera aí. Pera aí. Então. É... Então você consegue ver o... A diferença do... De você jogar. Mas. Não quer dizer que não dê pra ganhar. Então uma pessoa faz diferença. Pode dizer. Por exemplo. Eu mesmo não estando em grupo. Eu conseguia. Destruir todo mundo. Do time adversário. E o engraçado é que dos cinco do time adversário. Quem. Olhou isso e falou. Já sei o que eu vou fazer. Foi o Artanis. O que não estava no grupo. Pelo menos. Me parece que ele não estava no grupo. É... Eu tava... Eu acho que eu vi. Ele não estava no grupo. Então. Não tô falando também que quatro necessariamente estão no TS ou no Skype. Mas. São quatro pessoas que estão juntas. Tá ligado. Pelo menos eles podem se... Eles... Eles devem estar se comunicando. Nem que seja por texto. Mas o jogo foi muito bom. Muito bacana. Detalhe. Nosso time não atacava o Imortal. Eles queriam matar sempre. Tá. A gente perdeu o primeiro Imortal. Por besteira. É. Porque a gente não trocou. Porque a gente tinha mais dano que eles. Por incrível que pareça. É... No Imortal. O nosso time não tirava o Shield do Imortal. Então a gente perdeu um Keep no começo do jogo. Bem rápido. Porque o nosso... Nosso time não tirou o Shield. Imortal. Então os caras ou tinham o Imortal full. É... Ou a gente pegava com... Isso aqui de Shield. Que não adianta em nada. A gente nem levou um Forte. Não. A gente levou o Forte do Top. E nem foi com o Imortal. Foi com os Mercenários. Mas foi bacana. Mas foi emocionante o jogo. Gostei. Trinta minutos de jogo. Foi boa. Certo? Então é isso. Eu sou o Cadão. Eu fico por aqui. Até a Póliostima. E não se esqueçam. Continuem mandando os replays. E se você quiser que o seu replay vá mais pra frente. Entra no Patreon. Aqui embaixo. A gente já aumentou um dia da Steam por causa do Patreon. A gente tem outras coisas que a gente vai fazer por causa do Patreon. Certo? Muito obrigado a todos. Até a próxima. E... Eu esqueci a tela do... Aqui. Ah, tudo bom? Não vi você aí Gostou do vídeo? Deixa seu joinha Deixa seu comentário Se inscreve aqui embaixo também no canal Não se esquece de entrar e ver nossos vídeos anteriores Tem bastante coisa de Heels of the Storm E de outros jogos também Certo? Não se esquece aqui embaixo Logo na descrição do vídeo tem o Patreon Se você quiser ajudar a gente Você também ganha vantagem Não é só pra gente, é pra você também Certo? Eu sou o Cadão Deixa eu voltar a fazer um abraço Tchau, tchau